Bom dia, senhores! Dia 16 de março de 2020. Estamos aqui em uma concreteira em Brasília. Hoje estamos preparando 20 metros cubos de concreto para paredes de concreto aparente. Os arquitetos chamam de concreto com valor arquitetônico. Estamos colocando aqui, então, cristalizante, sílica, super plastificante, fibra de vidro, dosando com cimento CP2, controlando a temperatura e diminuindo o volume, verificando a temperatura do agregado do cimento. Então vamos fazendo todas as verificações aqui e bora concretar! Obrigado! 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 Obrigado!